Nesse mês da graça, esse mês de maior graça, porque Jesus Cristo vai nascer E nós vamos celebrar com alegria o Natal de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo Seja bem-vindo ao programa Caminhando com Jesus Cristo Porque na segunda-feira eu abraço todas as emissoras que transmitem o nosso programa Pela graça de Deus, nós temos uma rede emissora que transmite o Caminhando com Jesus Cristo Por isso ele chega na tua cidade, valorize essa emissora que evangeliza comigo Também pelo sistema Renascidos em Pentecoste para o Brasil e para o mundo Você pode me acompanhar pelas nossas redes sociais Que Deus abençoe você que está sempre orando conosco Que a graça poderosa de Jesus Cristo nessa quinta-feira Abençoe essa terra de Nossa Senhora da Primavera Centro de Evangelização da Comunidade Renascidos em Pentecoste Aqui em Brasília, Distrito Federal E agora eu te convido a louvar o Senhor A bem dizer o Senhor por tudo que Ele está fazendo nessa quinta-feira na nossa vida Nós temos adoração o dia inteiro E às 19h a missa de cura Ser convidado a participar, amados irmãos Porque Deus tem um milagre para realizar na tua vida nessa quinta-feira Louvado seja o Senhor pela vossa graça, pela vossa misericórdia, pelo vosso poder, pela vossa bondade Louvado seja por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida Louvado seja pela vossa fidelidade e misericórdia Louvado seja pela vossa misericórdia agindo poderosamente na nossa vida Meu Senhor e meu Deus, eu te glorifico, eu te bendigo porque Tu és o Senhor Porque Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Redentor Tu és o Deus que nos dá alegria de fazermos a Tua vontade nessa quinta-feira Louvado seja por essa quinta-feira Louvado seja pela vossa fidelidade e misericórdia Louvado seja pelo vosso poder e pela vossa bondade Louvado seja por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida Muito obrigado pela unção do Teu Espírito agindo, nos curando Nos libertando, nos transformando Nos dando uma nova esperança e uma nova alegria Nessa quinta-feira, aliás Eu quero Te louvar por todas as pessoas que vão passar por aqui Todas aquelas que vão estar na missa de cura Que serão curada, renovada, abençoada e transformada hoje, Senhor Nessa comunidade renascidos em Pentecoste Agradecendo pela vossa bondade, pelo vosso poder, pela vossa fidelidade Eu lhe agradeço por todas as pessoas que estão orando comigo Que estão Te louvando neste exato momento Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador Tu és o nosso Redentor, o Deus que nos transforma O Deus que nos cura E o Deus que nos ajuda a ser cada vez mais transformado Na vossa presença, na vossa graça e na vossa misericórdia Meu Senhor e meu Deus, eu Te bendigo Meu Senhor e meu Deus, eu Te louvo Meu Senhor e meu Deus, eu Te engrandeço Meu Senhor e meu Deus, eu Te rendo graça Meu Senhor e meu Deus, eu Te louvo Porque eu sei que nesse dia, Você nos transforma Nesse dia, Você nos cura Nesse dia, Você nos santifica E nesse dia, Você nos ajuda Obrigado, Senhor Jesus Cristo Pela nossa casa, pela nossa família Pela nossa comunidade Pela nossa saúde Muito obrigado Pelo nosso trabalho E diga para o Senhor, obrigado pela minha profissão Até mesmo você que está desempregado É hora de você louvar Porque o louvor abre posta Porque o louvor liberta Então diga, Senhor, muito obrigado Por o momento que eu estou vivendo Por essa experiência que eu estou vivendo, Senhor Eu quero Te louvar Eu quero Te glorificar por isso Eu quero Te bendizer Pelo Vosso poder e pela Vossa misericórdia Quero Te louvar pela unção poderosa do Vosso Espírito Eu quero Te louvar pela Vossa graça Agindo poderosamente na minha vida Louvado seja pelo Seu poder Bendito seja pela Vossa graça Bendito seja por tudo que o Senhor tem nos dado Nessa quinta-feira, eu Te glorifico Eu Te bendigo Pela adoração que está sendo feita na nossa comunidade Pelaqueles que Te adoram Pelaqueles que Te louvam Eu Te glorifico Eu Te glorifico porque Tu és o nosso Deus Porque Tu és o nosso Salvador Porque Tu és o nosso Redentor Que a força poderosa do Teu Espírito Nos tire do abismo nessa quinta-feira Porque sabemos do Vosso poder Senhor, quem dissesse para Marta Se creres, verás a glória de Deus E nós cremos Nós cremos e queremos ver Nós cremos e temos visto A glória de Deus agir na nossa vida Renovando a nossa vida A nossa esperança A nossa saúde A nossa alegria E todo o nosso coração Que a Vossa vitalidade Habite na nossa vida Agora e sempre Jesus, Filho de Deus Eu Te glorifico Jesus, Filho de Deus Eu Te bendigo Jesus, Filho de Deus Eu Te engrandeço Pelo Seu poder Pela Sua bondade Pela Sua misericórdia E pela Sua graça Tomados irmãos e irmãs Eu quero vos apresentar De novo, mais uma vez Aliás, eu vou falar desse livro Até que você leia Do outro lado da cruz Um livro maravilhoso Um livro que vai te fazer muito bem É a minha história De 25 anos de sacerdote Apesar que eu fiz 26 Esses dias Dia 30 Dia 30 eu fiz 26 Aliás, ontem Eu estou te oferecendo esse livro Leia, conheça Maravilhoso E agora nós vamos Vagitar um pouco Sobre a história de Ana A mãe de Samuel Rei Samuel Que urgiu o rei Davi Aliás, ele não é rei Ele é profeta Profeta Samuel Que urgiu o rei Davi Mas ele urgiu também Saúl Primeiro rei de Israel Ana não podia ter filho O seu esposo Tinha duas mulheres E a primeira A fenena Não é venena não É fenena Ela Que era venenosa também Ela vivia fazendo a Ana chorar E Ana chorava amargamente Porque não podia ter filho E no antigo testamento Mulher Uma mulher que não podia ter filho Era tida como amaldiçoada Então Ana chora Ana sofre Porque ela não pode dar um filho Para o seu esposo Alcana Ama Ana Mas ele também não pode fazer nada O problema está nela Não nele Porque ele tem dois filhos Com essa outra senhora E eles vão todos os anos No tempo do Senhor Orar no tempo do Senhor E levar a oferta Para o tempo do Senhor E esse dia Ana está muito magoada Nesse dia Ela está chorando muito Ela oferece o Senhor Do melhor que Seu esposo lhe deu Mas ela chora Angustiadamente Ela vai chorando Ela está chorando Diante de Deus E pedindo ao Senhor Que tire essa maldição Da vida dela Enquanto ela está orando O sacerdote Veio o seu encontro Eli observava O movimento Dos seus laibos Ana, porém Falava no seu coração Apenas se movia Os seus laibos Sem lhes ouvir A voz Eli julgando Que ela estivesse Beba Falou-lhe Até quando Estarás tu Embriagada Vai-te Deixa passar A tua bebedeira Não é assim Meu Senhor Respondeu Ana A tua serva Não está embriagada Não bebo vinho Não tomo nada Com álcool Eu sou uma mulher Aflita Não bebi Nem vinho Nem álcool Mas derramo A minha alma Na presença Do Senhor Não toma Não tema Disse ele A tua oração Está sendo Ouvida por Deus Pode ir pra casa Porque Deus O Deus O de Israel Vai ouvir A tua prece E Ana Tomou posse Dessas palavras Do sacerdote Ana tomou posse Voltou pra sua casa Nesse dia Se alegrou Nesse dia Ela comeu Nesse dia Ela celebrou Voltou pra sua casa E logo depois Engravidou A sua oração Foi ouvida Seu clamor Foi ouvido E na sua oração Ela dizia Para o Senhor Me dá um filho E eu te entregarei Nesse tempo Depois Um ano depois Quando a criança Nasceu E quando a criança Desmamou Ela leva Para o tempo Ela leva Para o tempo E vai dizer Para o sacerdote Ali Eu sou aquela mulher Eu sou aquela mulher Que chorei Aqui na vossa Presença E na presença De Deus E olha aqui O que o Senhor Me deu Esse é o menino Da minha promessa Recebe Que ele esteja A serviço Do Senhor Por toda a sua vida E é interessante A reação Do esposo Alcana Ana diz Para ele Já na hora De entregar Eu dei Esse menino Para o Senhor E ele diz Então Deixe o menino Na casa Do Senhor Se tu fez Um voto Com o Senhor Tu compres Queridos irmãos E irmãs Para Deus Tudo é possível Diante do mundo Diante da situação Da época E de hoje Ana não podia Ter filho Mas ela clama Ao Senhor Ela ora Ao Senhor Ela pede Para o Senhor E o Senhor Arrebenta Na vida dela O Senhor Não dá só um filho Não O Senhor Dá um profeta Um grande profeta Para a casa De Israel Ele que vai O primeiro rei De Israel Saúl Seguida Davi Um homem De Deus Verdadeiramente Quando ele tinha Doze anos Deus lhe chama Deus lhe aparece E Deus lhe dá A missão Então você Que não pode Ter filho O caminho É orar Aliás Para qualquer coisa É orar Ore Ore Clame ao Senhor Peça ao Senhor E deixe o Senhor Agir na tua vida Porque com toda certeza Ele vai agir Deus tem um milagre Para você Nessa quinta-feira Ana saiu Da sua casa Caminhou muito Para chegar No tempo do Senhor E orou No tempo do Senhor E clamou No tempo do Senhor Porque é no tempo Do Senhor Que o Senhor age É isso que acontecia Com o povo de Israel Nossa Senhora Com José E com todos Os seus vizinhos Saia de Nazaré Para Jerusalém Para orar No tempo do Senhor E tem alguns Diabólicos Que diz Eu oro em casa Amado O Senhor Mandou você Orar no seu tempo Vá na igreja Ore Clame ao Senhor Peça ao Senhor E graças a Deus Nós temos o corpo E o sangue De Jesus Cristo O próprio Jesus Cristo Que você pode Adorar o Senhor Num sacrar O clamar O Senhor Pedir o Senhor E o Senhor Vai te ouvir Por isso que Toda quarta-feira Eu coloco Santíssimo Aqui Quarta-feira Às oito e meia Da manhã Ficamos o dia Inteiro Em adoração A noite Da quarta Para quinta Inteiro Em adoração E o dia De quinta-feira Todo em adoração Vai até Dezoito Nós clamamos O Senhor Pedimos O Senhor E o milagre Sempre acontece Então procure A tua igreja Vá na tua igreja Vá na tua paróquia Quem sabe Na tua capela Procure o Santíssimo Adora o Senhor E clame o Senhor E faça como Ana Ana orou Ana clamou Ana chorou E Ana recebeu A graça De ser mãe Amados irmãos Irmãs Agora vamos orar junto Vamos orar Nesse dia Primeiro De dezembro Vamos pedir ao Senhor Que nos guarde Que nos proteja Que nos cure Que nos abençoe Que nos ajude Você que está doente Você que deseja Celebrar o Natal Com Jesus Cristo Com muita alegria E devemos celebrar Com alegria Com entusiasmo Pedimos essa graça Para o Senhor hoje Diga comigo Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Nessa quinta-feira Nós clamamos A ti Em favor De todos os nossos Irmãos e irmãs Que estão nos hospitais Que estão doentes Que estão sofrendo Que estão passando Por todas as dificuldades Nessa quinta-feira Jesus Cristo Filho de Deus Eu oro Eu oro E eu clamo Por todas as pessoas Que nos pedem oração Oro por todos os ouvintes Do programa Caminhando contigo Senhor Que a força poderosa Do teu santo nome Nos tire da lama Nos tire desse atoleiro Que possamos ser curados Ser renovados Ser transformados Ser mudados Senhor Que ao entrarmos Nesse mês Do Natal Esse mês de dezembro Esse mês da graça Derrama a tua graça Sobre a nossa vida Porque nós queremos Chegar na noite Do dia 24 Para o 25 E cantar com os anjos Senhor A tua glória O teu poder O teu louvor O teu canto E agradecer Pelo vosso nascimento Senhor Jesus Cristo Abençoe os nossos dias Abençoe todos os dias Da nossa vida Abençoe a nossa mente A nossa alma Nosso corpo Nosso coração Abençoe a nossa situação Senhor Financeira Espiritual Emocional Abençoe a nossa casa Abençoe a nossa família Abençoe todos nós Porque desejamos Fazer a vossa vontade Jesus Cristo Filho de Deus vivo Pelo vosso infinito amor Derrama a tua luz E a tua misericórdia Na vida de todos os doentes Nessa quinta-feira Nós oramos Por todas as pessoas Que estão internadas Todas as pessoas Que estão entubadas Por todas as pessoas Que estão padecendo Por todas as pessoas Que estão sofrendo Por todas as pessoas Desanimadas Nessa quinta-feira Eu oro Senhor Por todas as pessoas Que perderam a esperança Que perderam a fé Que perderam a alegria Que perderam o entusiasmo Nessa quinta-feira Eu oro pelas pessoas Que estão passando Por necessidade financeira Senhor Abra as portas Para a vida delas Abra a porta Do emprego Senhor Abra a porta Para aqueles Que estão lutando Para aqueles Que estão esperando Para aqueles Que estão confiando Na vossa fitalidade E na vossa misericórdia Jesus Cristo Filho de Deus Eu entrego Nas vossas mãos Nesse dia Para que a luz Poderosa Do teu espírito Esteja na nossa vida Meu Senhor E meu Deus Confiando Na vossa fitalidade Confiando Na vossa misericórdia Eu oro em favor De todas as pessoas Que estão passando por crise Por todas as pessoas Por todas as pessoas Desanimadas Deprimidas Agustiadas Todas as pessoas Que foram tomadas Pela depressão Pelo sentimento De derrota Levanta Senhor Jesus Cristo E resgate Essas pessoas Porque são Os vossos filhos Batizado no teu nome Senhor Eles são mais do que Vencedores E por isso Mostra para eles Que tu és O nosso caminho A nossa vida A nossa solução E a nossa redenção Jesus Cristo Filho de Deus Olhai para todas as pessoas Que nessa quinta-feira Estão precisando Sair de onde estão E no nome de Jesus Cristo No poder sacerdotal Eu te ordeno Saia da situação Que você está Essa situação De escravidão Saia no nome De Jesus Cristo Nessa situação De vício De atraso De misera Saia no nome Poderoso De Jesus Cristo Nessa situação De prostação Nessa quinta-feira Eu clamo por ti E te ordeno Que saia Dessa situação No nome do Pai No nome do Filho No nome do Espírito Santo Queridos irmãos e irmãs Que Deus vos abençoe Caminha com Jesus Cristo E até amanhã Se Deus quiser Mas que o Senhor Te abençoe E te proteja Que o Senhor Volte o seu olhar Para ti E tenha misericórdia De ti Que o Senhor Volte o seu rosto Para ti E te dê a paz Que o Senhor Te abençoe Com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém